Olá, Youtubers! Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer biscoitinho aí para o Natal, um biscoitinho bem gostoso, tá bom? Hoje elas estão inspiradas, minha mãe também está fazendo aqui, ó. A mãe decidiu fazer o biscoito de panetone, o biscoitone, mas a mãe está com pressa, decidi fazer um pão hoje, a gente vai fazer de última hora, então eu resolvi fazer a massa comum do biscoito, tá bom? Então vamos começar. Primeiro você vai colocar uma xícara de manteiga ou margarina, tá? Eu derreti a minha para ficar mais fácil de mexer, tá? Eu pus no micro-ondas um pouquinho, aí ela fica mais fácil para mexer. Uma colher de essência de baunilha, eu adoro o cheiro desse negócio. Dois ovos Três quartos de xícara de açúcar, melhor o refinado, mas eu estava só com o açúcar cristal aqui. Eu prefiro mexer toda a parte mais líquida no começo, com açúcar, e depois ir acrescentando a farinha, tá? Eu já estou usando aqui a bacia que a mãe mexeu o pãozinho dela, vou mexer aqui para derreter o açúcar. Se você é aquela pessoa que tem nozinha do gostinho de ovo, que pode ficar, se bem que aqui ela é assada, não fica, né? Você pode pôr um pouquinho mais a essência de baunilha ou você pode peneirar as dinhas antes de colocar. Agora, a farinha são duas xícaras, mas o certo é você ir acrescentando aos poucos, tá? De uma xícara e meia a duas xícaras, vai virar uma massa que vai desgrudar do fundo, tá? Então, vou acrescentando aqui um pouquinho e daqui a pouco eu vou meter a mão na massa. Lave as mãos antes. Já que eu acrescentei as duas, pessoal, eu acho que eu coloquei muita manteiga aqui, coloquei um pouquinho mais das duas xícaras, ela ainda está mole, tá vendo? Você vai acrescentando farinha aos poucos. E pode meter a mão na massa, porque a ideia é ela começar a desgrudar. Depois dá suco nessa massa. Coloquei, mãe, claro que eu coloquei. Você já colou bem, não é? Vai fazer massa, ela mais come do que faz, né? A minha está aqui, ó, esperando aqui pra mim um pau de... Macarrão. Você me ia falar um pau de massa, eu ia falar que tá tão dura assim. Um pau de massa pra mim poder... Coisa de altão. Essa aqui, por exemplo, ninguém comeu. Não, ela está roubando toda hora. Deixa eu arrumar a ponta ali pra minha mãe não perceber. Foi seca ali, ele estava em cima da pia, peguei um pedaço e feiei na boca, ela não tinha posto açúcar também. Pensei que era massa doce. Falei, caramba, que seca. E é massa de sonho, a gente come bastante. É, gente, quem não viu, a mãe tem receita do pão no canal, não tem, mãe? Tem, pão, tem de sonho, tem várias receitas no nosso canal. É até pão com farinha de... Não, 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 farinha integral. Tem em todos. Com recheada. E a Gabi tá ali. Tá na massa pra... Ela já tá desgrudando. Bonita, sabe, massa? Repita de derrubar no chão. E eu pego até na roupa. Enquanto a Gabi tá aqui com a massa, minha mãe não achou o pau de macarrão, pegou uma garrafa de 51 ali, ó. É bom que você já bebe, já faz o pão. Aí ela, pra fazer isso aí, como ela não bebeu, ela falou assim, quem não tu vai com tu mesmo. Já tá bêbada, eu preciso de cuidar. Aí a gente, ela é meio molhosa. Brilhante. Brilhante, a gente fica bonita. Agora a gente põe um pouquinho no papel filme, ou pode pôr na vasilha, porque ela já desgrudou, você viu? E põe um pouquinho na geladeira aí, uns minutinhos. Ela ficou escurinha assim por causa da baunilha, né? Sim, pelo fogo também, porque os ovos... Bom, pessoal, eu deixei na geladeira, tava até envelhecendo já, o que passou ali, né? E aí, deu tempo de tomar banho, cês viram? Cê pega, pode pegar um pedaço dela primeiro, e nós vamos abrir a massa pra começar a cortar. Pessoal, sobre cortar os espiritinhos, você pode cortar nos formatos que você quiser. Existe aqueles cortadores que cortam aquele bonequinho de gengibre, né? Gengibre, tem a arvorezinha de Natal e tudo, só que, como eu falei, minha mãe pegou desprevenida aqui, decidiu nada fazer. Então, não tem coisa... É que tem que aproveitar o forno, né? Porque o gás tá muito caro. Ela tava dormindo. Ó, gente, duas receitas no canal pra vocês conferirem, viu? É, a mãe tá fazendo receita... Mãe, eu não sei porquê, mas tá com a boca toda. Você comeu, farinha? Depois ela fala que é a gente que fica comendo a massa. Ela comeu, mãe. Ó, quem não tiver o pau de macarrão, usa a garrafa de 51, de 21. A garrafa de 51. Que a Gabi não falou essa parte. É, essa aqui é a garrafa de 21. Tem que abrir bem a massa. A mãe usou no pão dela ali, aí eu tô aproveitando. Então, pessoal, se você não tiver nenhum cortador, ah, mas eu quero fazer bonitinho e não tem nenhum cortador. A gente faz redondinha, né? Corta com copo e faz bolinhas de Natal depois, quando a gente for enfeitar, tá bom? Então, ó, deixa eu ver. Façam bolinhas. Você não quer mostrar? A Gabi tá tentando fazer uma árvore de Natal. Uma árvorezinha de Natal. Não é difícil, não. Não vai ficar aquela coisa bonita, assim. Não vai ficar legal, não. Mas a ideia é essa. Faz um triangulozinho e sai cortando. Parece um jacaréu de cima aí. Melhor não. Deixa só as bolinhas que tá bom demais. Eu quero uma árvore e um biscoitinho, um carinho de biscoito. Bom, pessoal, depois que você cortar no formato, né, que você deseja, é só colocar no forno, ok? Pra assar. Bora lá. Bom, pessoal, aqui ficou, então, os biscoitos depois de assados. Eu, como tinha feito alguns de outras formas, pra poder decorar depois, ó. Dá pra você decorar eles. E, pra você poder decorar, é no próximo vídeo. Vai ter aí no canal também. Vou fazer essa coberturazinha pra você poder decorar. Então, não perca o próximo vídeo, tá bom? Aprendendo a fazer essas coberturas que a Gabi fez, ok? E se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no nosso canal e deixem os seus comentários. Hum, muito bom. Muito bom. Deixa comigo, ó. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.